Olá pessoal, bom dia! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog Pessoal, estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo na feira da estação, na cidade de Sousa, Sertão da Paraíba Pessoal, peço a todos vocês aí que vão assistir esse vídeo, deixe um like, deixe um comentário Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal Pessoal, em nome do nosso patrocinador, Supermercado Mais Rodrigues Vamos fazer aqui pessoal, consulta de preço, mostrar os produtos Peço que vocês aí, não esqueça pessoal, deixar o like aí E também pessoal, quem quiser fazer nos comentários, deixe o seu nome e o nome da cidade onde você mora Para que eu possa mandar um alô no próximo vídeo Vamos ao vídeo pessoal Temos aqui na barraca da batata doce Bom dia meu patrão, e hoje está de quanta batata doce? R$3,00, essa é a sangue de boia? É a capinense Capinense E a macaxeira? R$3,00 também R$3,00 também? R$4,00 A tomate E aqui a manga espada, está de quanto? R$2,00 por R$5,00 R$2,00 por R$5,00, ainda tem uma ajeitadinha, não tem? R$2,00 Ele não chora né? Não chora, não mama Não mama né? Valeu Valeu Pois é pessoal, estamos chegando aqui na Estamos chegando aqui na barraca aqui do peixe Está de quanto patrão, o peixe aí? R$10,00 o moio? Já vai tratadinho né? Tratadinho não, já vai cozinhado Já vai cozinhado? É, vai cozinhado é Ô rapaz, aqui já tem uma ajeitadinha né? Assado Assado e cru Estamos aqui no rei do coco aqui, nosso amigo Pochoca E aí Pochoca, bom dia? Está de quanto o coco hoje aí? Está tudo em paz É R$1,00 R$1,00 ainda né? É R$1,00 E o seco também é R$1,00 né? É R$1,00 R$1,00 E aqui o coco é bem doce né? E a banana, está a partir de quanto a banana? É doce Doce que nem mel pessoal, aqui o coco na garrafa aqui ó Água de coco, é coco seco Aqui também a banana Está a partir de quanto a banana, Maria? A partir de R$2,00 R$2,00 ó A partir de R$2,00 aqui ó A peca da banana Espuma aqui é conhecida como o rei do coco Aqui o coco tem a vontade aqui ó Aqui a vontade E a partir de R$1,00 né? E a garrafa é R$6,00 né? A garrafa é R$2,00 né? Valeu pessoal Dando um giro por aqui pessoal Mostrando aqui a feira de Sousa Peço a vocês aí que Deixem um comentário Deixem o nome da cidade Para que eu possa falar no próximo vídeo pessoal Temos aqui a barraca da banana E aí Maria, bom dia Bom dia Está a partir de quanto aí o feijão seco aí? O litro é? O quilo E a banana? Está de quanto aqui a banana? Cinco Três Três Obrigado Bora aqui pessoal Dando um giro Mostrando aqui ó Temos aqui pessoal A tamarina O girimum caboclo Qual o nome dessa manga aqui patrão? Manga rosa Manga rosa Manga rosa Feijão verde Está a partir de quanto litro? Cinco reais Cinco reais E a continua o meu preço né? Não subiu não né? E a batata doce Está a partir de quanto? Três Três reais E daqui a uma ajeitadinha Não tem? Porque não chora né? Não mama Não mama né? Olha aí pessoal Mostrando aqui os produtos A banana Temos aqui o caju Caju aqui está a primeira Está a partir de quanto o caju? Seis por cinco Seis por cinco Temos aqui o abacaxi A batata doce O pessoal aqui está pegado Na negociação E aí seu Tito Bom dia Está de quanto aí o caju? O caju está a sete por cinco Sete por cinco O caju está a primeira Não está? Está a primeira E aí campeão Bom dia Bom dia E a banana Está de quanto aí? Rapaz tem tanto Tem quatro Cinco Seis Tem para escolher Tem para escolher né? É Vamos dar um alô para alguém? Rapaz vai de Sousa aqui Vai de Sousa né? Setor seis aí Setor seis Valeu Valeu Vai pessoal aqui Tem o limãozinho O limão aqui já não morre Ó Quenta Fibetão E aí meu patrão Bom dia E aí Digo Bom dia E os produtos aí? Como é que está o preço aí? Está bom A banana A banana está de quanto? Cinco reais Cinco reais Batatinha Cinco reais Cenoura também Tudo é cinco reais Cinco reais E os moes Está de quanto? Oi? Os moes aqui Cinco reais Cinco reais Maracujá A tua ratela na frente né? Sim Pois é pessoal Está aqui ó Macaxeira Batata Manta espada E aí meu patrão Bom dia Está a partir de quanto aqui a tomate? Cinco reais Cinco reais Dois reais o moe? Dois reais Três reais E já tem uma ajeitadinha Não tem? É Dois por cinco Dois por cinco Quem não chora né? Quem não chora não mama né? Não mama né? O maracujá está de quanto? Cinco reais Hein? Cinco reais Estamos aqui na barraca da Fabiana Dando um giro aqui E aí Fabiana Bom dia Fabiana está pegada Na negociação aqui E aí meu patrão Tudo bom? Bem Fabiana está de quanto a manga espada Fabiana? Manga espada está seis por cinco Seis por cinco? Seis por cinco E cinco reais o pacote Maracujá está ajeitadinha Não tem? Tem Tem E os moios aqui está de quanto? Cebola e tomate Três reais Dois por cinco Dois por cinco Tem uma choradinha É Valeu Fabiana Valeu Olha aqui pessoal o caju E aí patrão está de quanto o caju? Seis por cinco O caju está a primeira É da onde esse caju patrão? O caju vem do Severiano Melo É Rio Grande do Norte? É Olha pessoal Esse caju vem do Rio Grande do Norte Severiano Melo Não é? Não é na cidade Obrigado Obrigado Já no giro aqui pessoal Mostrando aqui os produtos Olha aqui também tem a uva Também A uva bem docinha É sem caroço patrão Essa uva Sem caroço está a partir de quanto? Dez reais Dez reais o quilo Olha pessoal bem docinha Primeira Temos aqui a barraca do amigo aqui Comprando dois Que ele só paga vinte Só paga vinte? É Rapaz ainda tem uma ajeitadinha Tá vendo? Ele não chora né? Um é dez Não mama né? Tá aqui Tá a partir de quanto aqui patrão? Quatro reais Quatro reais Tomate Batatinha Cinco E a batata doce Três reais Valeu Dá um giro aqui Pessoal Estamos aqui na feira de Sousa No sertão da Paraíba Pessoal São todos aí que estivadinho o vídeo Deixa o like Deixa o comentário E aí Como é que tá As coisas? Estava aqui na barraca do Galega A barraca do alho A promoção continua Dezembro do ano passado De Natal Dezembro do ano passado Promoção de Natal Sete cabeças de alho Por cinco reais Promoção continua Dezembro do ano passado Que tá essa promoção aqui E aqui Bom dia E aí meu amigo Como é que tá? Depaz Depaz E o que você tá achando da feira aí? Maravilha Escuta aí Não tem que acertar na nossa E os preços tá bom? Maravilha Maravilha Mostrando aqui pessoal Variedade Temos aqui bastante caju Aqui na feira Manga Manga e espada E aí Galega Bom dia Como é que tá os preços Do afastro e do coentro? Três, dois Três, dois E os moes aqui Tá de quantos moes? Três Três reais Os moes leite Tomate Três Abacacinha Sem para fichar Sem calvação E já tem o chorinho Tem? Tem Centro simples Olha pessoal Baixão de caju aqui Esse caju tá vindo de onde padrão? Esse caju tá vindo do Rio Grande Do Rio Grande do Norte Rapaz Rio Grande do Norte é um grande produtor de caju né? Tá no giro por aqui pessoal Mostra aqui os produtos E aí Galega Tem um chorinho? Tem Tem não Tem não? Essa barraca é um que não tem choro aqui Bom dia Dando um giro aqui pessoal Mostrando a feira Temos aqui a barraca do tempero aqui E aí patrão, tá de quanto do tempero? Tá a partir de quanto aí o copo? Três reais Três reais Olha, pano de prato Tem pano para coar café aqui Tem tudo aqui pessoal Quem procura aqui ó Tem até rede para vender né? Coberta Olha pessoal aqui o arroz de leite O arroz vermelho ó Aqui é a produção nossa aqui da nossa região mesmo aqui ó Feijão Farinha amarela, farinha branca A famosa rapadura E aí Dom Maria, tudo bom? Tudo bom Tá lhe manchando na feira? Tô Tá? Tô E aí, o que a senhora tá achando dos preços aí hoje? Rapaz, tá tudo caro Tá tudo caro É Fazer o que né? Mas a gente tem que comprar né? Tem que comprar A gente tem que comer mesmo né? Tem que comer mesmo né? Obrigado viu? Obrigado você Olha pessoal Temos aqui feijão aqui ó Várias qualidades aqui ó Vários preços ó Pra você escolher Ficar à vontade aqui É só chegar aqui e falar com o patrão né patrão E o patrão pesa na hora aqui ó O feijão Na hora o feijão E aqui é o rei do feijão Rei do feijão Da estação Só tem eu pra vender barato Feijão de toda qualidade Se não fosse eu que eu fosse a comer Gilvan Olha Gilvan, o rei do feijão aqui ó Na cidade de Sousa Só quem tem aqui Toda qualidade é ele aqui Luiz Eu não giro aqui pessoal Mostrando aqui os produtos E aí Maria Bom dia Tá de conta aqui os moi? Cinco reais Cinco reais Abacati Melão Tá bombando Olha pessoal Muitos produtos aqui Muitas variedades pessoal Temos aqui o abacate ó Temos aqui a uva sem caroço também Dá para a gente quanto a uva sem caroço patrão? Oito reais o quilo Oito reais o quilo? Olha pessoal Oito reais o quilo aqui ó O preço desse aqui Você não encontra em canto nenhum viu Nem supermercado tem esse preço Não é não Só aqui no barraco do amigo Mais nome do amigo? Torrinho Torrinho e Janaína Torrinho e Janaína Torrinho e Janaína aqui ó Torrinho e Janaína Se quiser procurar Comprar uma fruta boa de qualidade Você vai procurar aqui Torrinho e Janaína viu Qualidade de preço Qualidade de preço Tem aqui o bel de abelha Esse é bel de abelha Bel de abelha Bel de abelha Tá a partir de quanto? Oito reais Oito reais Tem aqui o alho do pacote Quanto é que é? Dá o alho aqui no pacote O alho do pacote é cinco E tem um sete por dez Sete por dez Valeu Tá no giro aqui pessoal Vamos subir aqui Trinta e sete anos E a loja Calvalla Trinta e dois anos De referência De história Aqui na cidade de Essa aqui é a galega do queijo Aqui ó A partir de quanto é galega do queijo? Trinta e dois Trinta e dois Estamos aqui na feira da estação Na cidade de Sousa pessoal Que tá com vocês E aí galera Bom dia E hoje aí os preços Como é que tá? Tá junto Tá com a bem? Seis por cinco Seis por cinco Ainda tem um chorinho Não tem? E o coelho tá embora Tu conhece? Dois Tomate e cebola Dois e cinco Já tem um chorinho Ajeitadinho Valeu viu Dando um giro pessoal Gostando aqui os produtos Vamos aqui ó No rei No rei do feijão verde aqui Tá de quanto patrão? O feijão verde hoje Cinco reais Cinco reais Cinco reais Do litro né O feijão verde O seu peito né O seu peito né O seu peito é dois por cinco Dois por cinco Temos aqui a barraca do poeta aqui ó Do virimum Uma batata doce Dá a partir de quanto aí Maria? O feijão verde? Cinco reais Cinco reais É É Vai sair na internet viu Vem se inscrever no canal Fica à vontade Estamos aqui na barraca do Ocevique Fessoar Barraca do queijo aqui E a partir de quanto o queijo aí meu irmão? Bom dia Tudo bom, bom dia Tá fazia? Tá de quanto aí? A partir de quanto o queijo? A partir de quanto o queijo está a partir de trinta e dois reais o queijo De manteiga? Manteiga de quase Está na promoção Promoção de quanto? De trinta e dois também Trinta e dois também Mas já tem os barriguidinhos E a manteiga da terra Manteiga da terra Quase dois reais Mas eu faço até três Faço até três Vamos chegando aqui agora No rei da banana aqui Aqui só quem tem é ele aqui Olha aqui Olha a banana aqui Do três Tá a partir de quanto aí? É sete e dois Um por cinco É cinco reais Cinco reais A maior parcela ali é sete reais Aqui é cinco também Cinco também Rapaz Pode chegar aqui tem um chorinho Tem um chorinho tem? É Ah Olha aí Olha aqui Vou mostrar aqui O homem mais rico lá do gravata Três por cinco aí Três por cinco Três mais por cinco É e o manteiga que chegou O manteiga que chegou E a manteiga que está de quanto? Quatro reais Quatro reais Não tem nem o chorinho não? Três por dez Três por dez Olha Quem não chora Não está tanto bem Está bem? Três por dez Três por dez Três por dez É quanto três por dez E o manteiga que só paga dois Aí E o manteiga que chegou O manteiga que chegou O manteiga que chegou aqui O manteiga que chegou na cidade E o caba está fazendo Está a partir de quanto aí Manteiga que está com a corrida? Eu faço de sete reais Seis Seis Qualquer lugar Na cidade? Dentro da cidade Qualquer lugar Sete reais A partir de cem reais Isso aí Valeu Temos aqui o peixe fresco Pessoal E aí meu patrão Bom dia A partir de quanto aí A tilápia Dezoito reais O caba já leva tratadinho Né? Conta para fritar Né? Meu patrão Está desmanchando a feira Meu patrão? Diga aí Estou não Estou não Estou fazendo Estou fazendo Aqui pessoal O peixe fresco aqui O pessoal saiu aqui Dá uma pegada aqui Pessoal Estou aqui na barraca Do neguinho E aí neguinho Bom dia Manda um cafezinho Não menino Olha o neguinho está comendo até bolo aqui Capazinho de quanto aí Eu conheço neguinho Em nome de Jesus Dois reais 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 Tem nem um chorinho não E aí meu patrão Pois é pessoal Vamos aqui Mandar aqui um alô Para algumas pessoas aqui Pessoal Que está nos acompanhando Mandar um alô Para Tony José Mandar um alô Para Maria de Fátima Que mora lá em Olinda Mas é de Souza Mandar um alô Para nosso irmão Vavá Também um alô Para Poliana Lacerda Lá no bairro André Gadelha Mandar um alô Para Jússi Jússi Leide Cacimiro Lá em São Paulo Mandar também um alô Para Erinaldo Lá da farmácia Ultrafarma Mandar um alô Para Júdima Dias Mandar um alô Também para Janaína Rodrigues Mandar um alô Para Avani da Silva Lá da oficina Que conserta carro Pessoal Eu agradeço a todos vocês Que estão assistindo esse vídeo Peço que deixem um like Deixem um comentário E um forte abraço Pessoal E até o próximo vídeo Diretamente aqui Da feira da estação Na cidade de Souza No sertão da Paraíba Em nome do nosso patrocinador Supermercado Mai Rodrigues Onde você faz sua feira Economizando E ainda paga Quatro vezes Sem juros Nos cartões Forte abraço Pessoal